Eu sou o Libertário, eu sou o Daniel Miorin e comigo está Malboro, salve Malboro! Salve! E nosso convidado mais do que especial, Renato Três Oitão, é isso mesmo Renato? Isso aí! Renato, muito obrigado por aceitar o nosso convite e eu queria primeiro, para quem não conhece o Renato, explicar um pouquinho sobre a figura Renato, então se você pudesse se apresentar para quem não o conhece, que é o nosso público ter oportunidade de conhecer. Eu fiz uma carreira acadêmica mesmo, de verdade, fiz mestrado, doutorado, professor de Universidade Federal, particular e tal, de aula em pós, e o objeto da minha carreira acadêmica é porque os mercados imobiliários em lugares, em países fodidos como o Brasil, nunca foram sustentáveis. Por que o cara que investia mais do que uma geração no Brasil há 120, 130 anos em Bolsa sempre se fudeu, né? Você vê as ações da década de 80, 90, praticamente nenhuma bateu o CDI, né? E isso é as que existem, a maioria das décadas de 70 não existem mais, né? E aí eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz carreira acadêmica nisso e quando eu comecei a entender o que era juros negativos em 2011 e 2012, eu comecei a entrar em depressão, eu comecei a achar que o Brasil era uma merda e que os outros lugares do mundo eram melhores. Aí eu fui fazer escola, fui ser pesquisador em Chicago, fui morar na Itália, na Alemanha, peguei bolsa de Erasmus, essas bolsas todas aí em Chicago e eu cheguei a conclusão, chegava lá e descobri que eles também achavam que era normal, como teve o vídeo essa semana que muita gente retransmitiu e me marcou, lá do maior investidor pessoa física do Brasil, com o nome do gordinho lá do base, né? Do base, explicando o juros negativo e dizendo que a solução era a bolsa. Como se as ações não fossem precificadas, baseadas na taxa de juros de mercado da renda fixa, da perda fixa, como se a perda variável não dependesse da perda fixa. Tem um negócio que não ficou, e todas essas experiências que eu menciono, eu consolidei num livro chamado Bitcoin Red Pill. Quem que sou eu, todos os meus links, tudo que eu tenho a dizer a qualquer um que queira ouvir, tá lá no meu livro. Tem de graça na internet, tem de graça no Kindle, é fácil de achar. Inclusive, um dos conceitos que a gente discute no livro, além do juros negativo, é a diferença de misinvestment e malinvestment. Malinvestment é um conceito reequiano, né? De que o investimento é feito mal feito, não porque seja um erro do gestor, mas porque o gestor tá sendo enganado pelo ciclo econômico artificial provocado pelo controle, pelo estabelamento da taxa de juros, que é o que a gente tá vivendo hoje. Hoje, os Estados Unidos tá provocando uma recessão mundial, porque ela precisa que o petróleo caia. O petróleo hoje caiu pela primeira vez, desde que começou esse conflito lá, abaixo de 90 dólares. Por quê? Porque a taxa de juros subindo tá reduzindo a atividade econômica no mundo inteiro. Tem países aí que já colapsaram, assim, Lisanca, você não tem combustível, posto de combustível, não tem energia elétrica, não tem polícia, as escolas estão fechadas e mais e mais países vão colapsar. Vai ter falta de comida, vai ter falta de energia, vão ter estados aí que vão tá colapso, que a moeda deles vai entrar em colapso. Se esse conflito durar mais 150, mais 200 dias, não vai ter recessão não, vai ter depressão. Não, ano que vem vai ter ranger de dentes e choro, viu? Vai ter lágrimas de sangue e ranger de dentes. Esse que sou eu aí. Eu sou o cara que traz essa mensagem pra você e a mensagem de esperança, o evangelho. E tem isso aí. É a única coisa que sobra. É a única coisa que sobra. É isso, o anjo chegou lá, por aí, Sodoma, né? Que todo mundo ia ser enrabado, né? Sodoma e Gomorra dizem, ó, você não quiser ser enrabado, você vai ter que correr pras montanhas. E não, olha pra trás. A mulher do Lola olhou pra trás, não é isso? O comando da mulher lá e virou sal, não é isso? Virou sal. Se você insistir no Brasil, você vai virar sal. Se você deixar seu patrimônio aqui, esse patrimônio vai virar sal. Ou você não vai aposentar. A geração mais numerosa desse país é a minha. Tem mais gente com a minha idade do que com a sua. Tem mais gente de 40 anos do que de 10. Tem mais gente de 20 do que de 10. Mesmo com as pessoas que morreram. Alguém vai aposentar nesse país? Acabou. Quem tem 40 anos pra baixo, meu irmão, fodeu. Não tem nada pra você aqui. Vai ser um país de idosos durante 50 anos, não é isso? Qual a sua idade? Uma cidade rápida. Qual idade você tem? 40. 40 anos? Caralho. Tá novo. Você parece muito novo, velho. Vai por renta, velho. Tá bem, velho. Se eu juro pra você, que você não pode ter 40 anos, velho. Porra, tá falando sério, porra.